Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Peço com sábios as lindas canções Que vivem da alma da gente Vejo altar nos nossos corações Que cantam alegremente Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa 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 Arlequim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto risco, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços do salão Arlequim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez Tá fazendo um ano Foi no carnaval Me passou Eu sou aquele que errou Que te abraçou Que te beijou, meu amor Na mesma paz para a negra Esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vem, estão voltando as luzes Vem, nessa manhã tão linda Vem, como é bonita a vida Vem, a esperança ida Vem, as correntes vão passando Vem, o novo céu se abrindo Vem, o sol iluminando Por onde nós vamos vindo